Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim apresentar para vocês esse super lançamento da loja Natural Fitness Uma bike de spinning para você fazer na sua casa Para começar, olha aqui Temos um suporte para colocar o nosso celular Então dá para você assistir os vídeos de aulas, acompanhar e fazer a aula com tranquilidade Outra coisa gente, esse guidão maravilhoso Tem pegada mais aberta, mais fechada Então bem confortável para você concluir uma aula completa O banco sensacional, então o banco é muito anatômico Bem confortável, perfeito Você não vai se arrepender com esse banco aqui Outra coisa, o pedal Gente, sabe uma pedalada suave, macia? É muito bom, você não dá vontade nem de descer da bike E para completar, a estética dela maravilhosa vai combinar com a sua casa Para você conhecer mais detalhes dessa bike Acesse aqui o primeiro link da descrição, tá bom? Tchau 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 Tchau